Me diga o que você pensa, o que você está pensando, o que você sente e eu digo pra você o que você está criando e o que você vai manifestar na sua vida. Eu sou Ednaia Romit, terapeuta holística, operadora de mesa radiônica quântica aqui do Espaço Reclisa e Atendimentos Online. E aí eu te pergunto agora, o que você quer pra sua vida? Ah, eu quero amor, eu quero dinheiro, eu quero saúde, eu quero clientes, eu quero realizar minhas metas, eu quero que tudo dê certo, eu quero paz, eu quero harmonia, o que você quer pra sua vida? Legal, né? E o que você está pensando sobre isso? O que você está sentindo sobre isso? Ah, eu não consigo, não dá certo, eu tento, eu não sei o que tem, eu tenho medo, mas será que eu vou conseguir? Será que eu estou no caminho certo? O que mais você está pensando? O que mais você está sentindo? Sempre tem uma coisa pra me atrapalhar, sempre acontece tudo errado, mas me dói, se não dói ali, dói aqui. Eu não sei o que fazer, eu acho que eu preciso saber algo pra poder dar certo. O que você está pensando? O que você está sentindo? Está definindo o que você vai criar? E se você está pensando nesta linha que eu acabei de falar agora, você não vai criar nada de bom, você não vai manifestar, você está criando o oposto do que você quer. Você está criando dificuldades, você está criando confusão, conflito, desarmonia, porque você tem dúvida, porque você tem medo. Você está manifestando estagnação, bloqueios, dor, dificuldade, parar as coisas, não andar, não fluir, porque você não decide, porque você não escolhe, porque você não tem coragem. Então, se você quiser realmente que aquilo que você está querendo, o dinheiro, o amor, a saúde, a harmonia, a felicidade, a meta, o sonho, você tem que mudar esse teu pensamento. Essa é a chave. Muda o seu pensamento, muda o seu sentimento, vibra nessa nova energia, né? É daquilo que você quer. Se você quer dinheiro, como é que é ter dinheiro? É ter alegria, prosperidade, é ter autoestima. Se você quer saúde, como é que é ter saúde? É viver em vitalidade. Mas como se eu estou doente? Você tem que dar um jeito aqui e aqui em primeiro lugar. E aí o teu corpo vai obedecer isso. E vai manifestar saúde. É a mesma coisa com o dinheiro. Se você viver reclamando, murmurando e de mal com a vida, o dinheiro vai fugir de você. Agora, se você estiver com uma autoestima, uma segurança, uma confiança, nossa, eu sou incrível, eu sou bom no que eu faço, dei o melhor de você, você vai, assim, manifestar dinheiro na sua vida. Qualquer coisa, muda agora. Pensamento, sentimento, atitude, e você vai manifestar o que você quer conscientemente e não está conseguindo. Tá bom? Deixa seu curtir aqui, seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Aqui na descrição do vídeo, atendimentos que vão despertar o teu potencial e fazer toda a diferença na sua vida para viver uma vida de qualidade. Aguardo por você. Namastê. E aí E aí